Salve galera, vamos fazer o balanço aí desde o início do mês, desde o início do ano para o Max Radar, vamos ver como está as coisas, mas hoje é interessante que hoje me bateu uma curiosidade cara, eu não tinha olhado ainda esse ano na verdade como está a carteira das principais corretoras, eu não direi todas, mas das principais corretoras e você também pode checar se você quiser, basta você acessar aí o site Valor Econômico, carteira, é só colocar carteira Valor Econômico aí no Google, você vai achar e aí você tem aí o site deles do Valor Econômico e aqui vocês tem instituições financeiras que são, eu considero as principais corretoras e a carteira deles, eles fazem o ranking da carteira, então no mês cara, é uma coisa de maluco que os caras estão perdendo e o acumulado do ano aí o que está sendo perdido aí, está todo mundo, está feio para todo mundo, a coisa está bonita não, porém, eu tenho notícia aí que me deixa feliz demais, por quê? Vamos lá, deixa eu tirar isso aqui da frente que eu vou mostrar para vocês o Max Radar como está, Max Radar, vamos lá, deixa eu pegar aqui as operações desse último mês aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver aqui, personalizado, mês de março, vamos ver o mês de março aí, mês que sangrou direto, mês que sangrou direto, nós estamos aqui no dia 20 20, eu vou pegar aqui no dia 1º de março, nós fizemos aí R$ 763,40, acabamos tomando aí pela primeira vez aí, tomamos loss, não teve jeito, vamos ver como é que está agora, R$ 763,00, cara, para o mês, para o mês, compara isso, compara isso, para o mês que todo mundo sangrou, ninguém, absolutamente ninguém no positivo, quando você vai olhando aqui, olha, as ações que os caras entraram aqui, olha, o que que fez aqui, olha isso, olha isso, vamos lá, vamos olhar a nossa agora, vamos olhar o nosso mês e olha o ano dos caras aqui, entra lá no site aqui e olha aqui o que os caras sangravam aqui durante o ano todo aqui, o ano todo que eu digo é de janeiro até agora, janeiro agora, vamos ver o nosso ano como é que está, de 1º aqui, nós estamos aqui dia 1º de março, vamos para 1º de janeiro e vamos ver o resultado do Max Radar, de janeiro a março, vamos ver se a gente está sangrando igual os caras estão, aqui não tem ninguém no positivo, tá cara, aqui não tem ninguém no positivo, no ano aí está todo mundo no negativo, vamos ver o nosso, vamos ver o nosso, vamos ver o nosso, o nosso aí com R$ 7.119,39, chega a ser covardia, chega a ser covardia, mas Max Radar é isso cara, quando eu digo que o Max Collor, a família Max Collor tem os melhores indicadores do mercado financeiro, a gente está provando agora que o mercado antes estava subindo, dizia, ah, é fácil, na subida qualquer Zé Ruela e compra, qualquer coisa que você comprar vai embora, qualquer coisa que você comprar sobe, qualquer coisa que você comprar ganha dinheiro, os caras falam isso, não é isso? Então a gente está mostrando que mesmo com o mercado em queda, nós estamos arrebentando, não arrebentando como com o mercado em alta, é verdade, mas se compararmos com a sangria que os outros estão tendo, se nós compararmos com aqui onde estão os melhores profissionais do Brasil, meu respeito, porque são os melhores caras do Brasil, os caras são fodas, se você comparar com eles, olha cara, R$ 730 no bolso, em pleno mês de março, é fantástico, é fora de sério. E agora vocês podem olhar aqui no cantinho aqui da tela, aqui na parte de baixo, aqui no Max Turbo, nós temos agora um novo indicador para a família da Max Radar, não é para a família Max Collor não, para a família Max Radar, família que mexe com ações, que faz swing trade em ações, participou do workshop, tá? E já está, já está na, para quem quiser, que não fez o workshop, quiser fazer operações aí de day trade, eu tenho colocado alguns vídeos com relatório de performance, coisa que eu nunca fiz antes, mas quem quiser participar, quem quiser entrar e fazer com Max Turbo, não para o workshop, mas para o Max Turbo, operar day trade em ações, que é muito mais seguro, muito mais tranquilo do que operar dólar e índice, principalmente na atual, eu diria na atual conjuntura, na atual situação, pode acessar nosso site aí, e se tiver alguma dúvida aqui embaixo eu tenho o link do site, tem também o, no site vai ter meu WhatsApp, e tem também o nosso e-mail para você pegar qualquer informação. E é isso gente, Max Radar, Max, eu quero dar boas-vindas, quero aproveitar para dar boas-vindas aí para a galera do segundo workshop Max Radar, a primeira galera está voando, o segundo workshop do Max Radar, que começou hoje, ou começa hoje, as aulas estão sendo liberadas hoje, tá bom? Então, para, muito bem-vindo pessoal aí do Max, do Max, Max, do workshop, do segundo workshop do Max Radar, porque com certeza absoluta é esse tipo de resultado, é esse tipo de resultado que vocês vão ter com o Max Radar. Claro que eu não posso prometer como é que vai ser o futuro, mas está mostrando aí, pelo menos, né, nessa queda toda que teve agora em março, a gente consegue mostrar que a nossa, que o nosso radar, que as nossas regras, que os nossos indicadores, que o nosso robô, ele é muito eficiente, mesmo com a atual situação. Valeu? Abração gente, fiquem com Deus, tchau, tchau.